Olá, Itavano, tudo bem? Professor Rodrigo Gomes e vamos para a nossa aula número 7 de estudos amazônicos, última aula do conteúdo para a segunda avaliação. Vamos falar sobre a abolição da escravidão no Pará, tá? Um assunto muito importante e o Pará, mais precisamente, Benevides teve um marco aí, teve um ponto, uma referência histórica muito importante na história do fim da escravidão aqui no Pará, tá bom? As lutas pela liberdade eram comuns desde a implantação da escravidão, porém, elas, em geral, ocorriam de forma isolada e não tinham o apoio da maior parte da população. Isso acontecia porque as pessoas viam a escravidão como uma coisa aceitável. Além disso, o escravo era importante na produção de riqueza. Então, quando a gente fala que as lutas eram comuns, eram comuns, mas a maioria da população dependia muito, a força de trabalho era dos escravos, entendeu? Então, quem produzia, quem trabalhava eram os negros escravizados, os indígenas escravizados, tá? Então, era uma força, era uma mão de obra que movimentava todas as estruturas aqui nas colônias, na colônia, nas províncias, tá? Então, por isso que se tornava aceitável, né? Sendo horrível ou não, era aceitável pelas pessoas quando se deparavam com a escravidão nesse momento, tá? A insatisfação popular era aceitável em determinado momento, mas aí vai começar a surgir movimentos que vão escancarar a insatisfação popular. De que forma? Quando eles falavam sobre a forma de tratamento, como os escravos eram tratados, né? Eles achavam que era desumano, tá? E essas críticas eles sempre esbarraram num grande obstáculo, os grandes proprietários de terra no Brasil. Então, os grandes proprietários de terra não iam querer perder a sua mão de obra principal, tá? O seu, vamos dizer assim, quem produzia o seu lucro, a sua riqueza, o seu dinheiro, o seu comércio. Então, se não tivesse os escravos ali, como era que os proprietários de terra iam se manter? Quem iria trabalhar? Então, isso passava pela cabeça dos grandes proprietários de terra e também dos governantes do Brasil, dos donatários, da própria coroa portuguesa, né? Como é que a gente vai ter riqueza? Tá? Então, vamos utilizar dessa forma cruel para poder manter a produção de riquezas no Brasil, tá? E aí, com a insatisfação popular, com os movimentos que vão surgindo pró-abolicionismo, e aí vamos ter algumas mudanças que vão acontecendo no século XIX, que é a insatisfação internacional, mais precisamente a partir de 1830, quando outros países vão passar a pressionar o Brasil pela abolição, principalmente a Inglaterra, com interesses, ah, mas porque a Inglaterra é boazinha, porque ela quer acabar com a escravidão? Não. Então, por interesses imperialistas, que a gente vai ver na próxima, na terceira avaliação em História, o imperialismo, quando impérios vão e dominam outros lugares, tá? Então, a Inglaterra, a partir de 1830 até 1850, pressionou bastante o Brasil pelo fim da escravidão, porque estava tirando a mão de obra que ela queria usar lá na África para trazer para o Brasil, para as colônias americanas. Então, a Inglaterra pressionava o Brasil pelo fim da escravidão aqui. Os intelectuais, influenciados pelas ideias iluministas, defendiam que o Brasil deveria se modernizar. Então, jovens daqui, jovens de classe média, jovens ricos também, os portugueses ricos, saíam daqui para estudar na Europa e vinham de lá politizados, influenciados pelas novas ideias, de uma industrialização, de uma modernização, novos pensamentos. E isso influenciou bastante para pressionar o fim da escravidão no Brasil. A divulgação nos jornais das ideias iluministas de progresso, Então, essas pessoas, esses jovens que voltavam para o Brasil depois de terem passado pela Europa para estudar, eles traziam consigo todas as informações necessárias para o mundo moderno. E via no Brasil que o Brasil estava atrasado, utilizando mão de obra que é negra, escravizada, que não se utilizava mais. Então, era necessário uma mão de obra, um trabalhador assalariado, para que aquilo tudo movimentasse o comércio, as indústrias, para que se evoluíssem as cidades aqui no Brasil. E aí, com os movimentos abolicionistas, com as ideias novas que vão surgindo, com a pressão internacional, vem a lei do ventre livre, que dizia que todo negro nascido nessa data estava livre, a partir de 1871. Foi um passo importante, começou o passo importante a partir de 1850, com a proibição do tráfico internacional, o tráfico transatlântico de escravos. Então, cortou-se o tráfico de escravos da África para cá. E aí, vem a lei do ventre livre, importante. Todo nascido, a partir de 1871, se tornava livre. Mas aí, o recém-nascido já pode viver sozinho? Tinha independência? Não. Ficava com a mãe durante 10, 15, 20 anos. E aí, ele ficando, ele é um escravo. Ele vai trabalhar, ele vai precisar se sustentar. Então, ele vai crescer nas barras do Senhor, no dono dele. Então, com isso, e os movimentos abolicionistas, a mão de obra escrava estava gradualmente sendo substituída. Um exemplo, em São Paulo, começaram a diminuir a quantidade de escravos negros, e trouxeram imigrantes para cá, para poder trabalhar, principalmente italianos. E aí, a gente teve outra lei, que é a Saraiva Cotegipe, que é a Lei do Sexagenário, de 1875, que dizia que todo escravo maior de 60 anos estava livre. Mas aí, um detalhe muito importante, eu até coloquei ali, 65 anos, porque ele tinha que cumprir mais, sim, como se fosse uma multa recisória ali. E também, a maioria dos escravos não chegava até a idade de 60 anos, por tudo que ele passava. Então, a insignificância dessa lei só fez com que os ânimos esquentassem ainda mais. O movimento abolicionista regional, por meio de alguns jornais, entre eles a tribuna, aqui no norte, denunciava os maus tratos, exigia a abolição e pregava as ideias republicanas. E aí, vem a Lei Aura, em 1888. A força do movimento abolicionista e o aumento do número de adeptos podem ser percebidas pela abolição da escravatura em 1884. 1884? Na cidade de Benevides, quatro anos antes da Lei Aura, que pôs fim à escravidão no Brasil, assinada lá pela Princesa Isabel, sendo que aqui, Benevides foi, quatro anos atrás, a primeira cidade da Amazônia, do norte, a proibir o escravo, o trabalho escravo. E a segunda cidade do Brasil. Então, Benevides é o berço ali da liberdade. Benevides, que se concentravam alguns em gênero, Benevides, que tinha uma grande quantidade de escravos. Então, Benevides ali, o símbolo é a liberdade, é a ruptura das correntes dos escravos. Então, ali, o símbolo maior de Benevides. O fim da escravidão, em 1884. Até hoje, a cidade comemora. Então, é um ponto muito importante. Benevides é uma referência que tanja a Lei Aura, a abolição da escravidão. E é um orgulho para nós que vivemos aqui na Amazônia, que trouxeram muitos escravos para cá. Então, Benevides é o marco do fim desse mal que teve aqui no Brasil, que foi a escravidão. Então, a escravidão, com a ajuda das leis do ventre livre, com a lei do sexagenário, com a lei áurea, então, com tudo isso, com as novas ideias que vieram, com a insatisfação internacional, fizeram com que a escravidão no Pará e no Brasil se vindasse. Então, essa foi a nossa última aula antes das revisões para a segunda avaliação. façam as atividades do livro de vocês e até a próxima. Um bom estudo a todos. Tchau!